Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de um dos pontos turísticos de Belém Que é o Parque Estadual do Tinga Mas antes se inscreve aqui no canal, ativa as notificações porque vem muito vídeo legal por aí Bora lá E aí Bom galera, esse aqui é o Parque Estadual do Tinga Vou mostrar melhor pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí Aí aqui ó, você pode alugar sua bike Aí tem esse aqui ó Da duas pessoas Tem a bike convencional E é isso Aí agora Vamos lá né gente É muito longo aqui, viu Vou ver direitinho quantos quilômetros tem Depois eu falo aqui pra vocês E aí 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 Bom Bom Bom, aqui é a parada final No Parque Estadual do Tinga São quatro quilômetros da entrada até aqui E ali tem um restaurantezinho Vou mostrar pra vocês melhor E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ó, aí aqui tem um mirantezinho. A galera tira a foto. E vambora! Tô aqui com a amiga, ó. Só na bikezinha. Fazendo um fit. Um cardiozinho de domingo. A galera faz aqui. A galera é fit em Belém. E vambora! 4km, viu? E de volta 8. Tô aqui com meu primo e com uma amiga. A gente tá aqui só... Parque do Utinga, galera. Dia de domingo vem bastante pra cá. Fazer caminhada, bike. 8km aí. E é isso. Vambora! E aqui, gente, no Parque do Utinga, você tem algumas programações pra fazer. Pode fazer tirolesa. Rapel. E... Boyacross. Eu tenho o estacionamento aqui, os valores, os horários também. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do tour aí no Parque Estadual do Utinga. É isso, galera. Finalizado aqui o tour no Parque Estadual do Utinga. Espero que vocês tenham gostado aí. E é isso. Venham visitar Belém. Ativem as notificações. Me seguem lá no Pra Qual Destino. E é isso. Até o próximo vídeo, galera. Tchau!